Paguei uma pequena fortuna, porque eu paguei passagem e hospedagem de dois funcionários desse programa para vir para Paris. Um era o personal que ficava comigo ali, outro era a cozinheira, que cozinhava tudo para mim. Essa pessoa ficou na minha casa e o personal eu botei no hotel. Tive que pagar a matrícula dele na academia, porque eu era obrigada a usar o personal da academia. Então, como eu queria um de fora, ele teve que entrar como aluno. Beleza, matriculei ele por três meses. Sem contar o valor do programa, porque como eu estava fazendo VIP, era com a pessoa, era com a COT. Aí recebi esses dois estranhos na minha casa, três, né? Porque a COT, eu tinha uma sessão por vídeo com a COT uma vez por semana. Então eram três pessoas na minha casa praticamente. E, gente, foram três meses de... Essa COT conseguiu me ferrar psicologicamente. Eu que até então estava só com a autoestima baixa. Fiquei de... A menina que estava na minha casa, que cozinhava para mim, fazia meu café, meu almoço, minha janta, meu lanche. Se eu quisesse beber água, faltava pouco, ela enfia água na minha boca para ela ter certeza que era aquilo ali que eu estava comendo. Ela que estava funcionando como uma espiã na minha casa. Porque eu recebia gente na minha casa, ela ficava rondando a sala para ver se eu estava comendo alguma coisa que eu estava servindo para os meus convidados. Ela revirava o lixo para ver se eu estava comendo alguma coisa durante a madrugada. Eu fui me sentindo tão mal com aquilo. Sem contar que para começar a fazer esse programa, ela não me pediu um exame. E com tudo isso, com essas pessoas cozinhando, fazendo exercício ali, papapá, papapá, você emagreceu? Nem eu. E aquilo foi me frustrando. Eu falei, gente, o problema não é as pessoas, o problema sou eu. Até que nas minhas sessões com a Coach, eu falo assim, gente, porque assim, é de deboche mesmo. Porque, né, como eu não posso falar o nome, é para vocês entenderem, sabe? É de deboche mesmo, porque eu não posso falar aqui, gente, porque dá vontade. A Coach veio falar para mim que eu era sonâmbula. Uma dos absurdos que ela falou para mim, que não era possível não estar dando certo o programa dela. Porque todo mundo emagrecia, menos eu. Falei, pô, sou eu, né? Sou eu mesmo, literalmente. Vamos fazer o seguinte, ela falou para mim, vamos tentar o seguinte. Bota um cadeado no armário, onde ficam as coisas que você não pode comer. Porque quem tem criança em casa sabe que a gente sempre tem besteiras, né? E aquilo, eu estava fazendo dieta, não era o resto da casa. Então, tinha as coisas, e na verdade, nessa dieta, nesse programa dessa Coach, eu não podia comer nada. Que não seja feito pela mulher. Se eu quisesse comer um creme de leite, tinha que ser feito pela mulher, sabe? É todo cheio de gregério. Tá bom, bota um cadeado e quando você for dormir, tranca a porta do seu quarto e bota a chave debaixo do travesseiro do seu marido. Porque quando você acordar de madrugada para comer, você vai ter que mexer com ele e ele vai acordar e não vai te deixar comer. Eu falei, eu falei, oi? Eu estou doente? Então, eu sou sonâmbula. Porque ela é, ela afirmou que eu era sonâmbula. Sorte que eu sou uma pessoa. Então, eu vou falar, eu vou falar. Vamos lá.